Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende aí do horário que você estiver me assistindo. Nós estamos aqui na minha videocoluna da Carta Capital. Meu nome é Pedro Serrano, sou professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito relevante, que daqui a pouco, eu estou gravando aqui numa quinta-feira, daqui a poucos minutos começa a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. A questão do aprisionamento de pessoas por conta de condenação pelo Tribunal do Júri por crimes dolosos contra a vida. Trata-se do Supremo, a partir de uma liminar do ministro Toffoli, ter decidido que as pessoas condenadas por júri por crime doloso contra a vida devem ser presas por culpabilidade, independentemente do que no direito se chama trânsito injulgado, ou seja, o julgamento do último recurso possível. A nosso ver, a correta decisão do Supremo seria a de aplicar o dispositivo conchonal, que foi muito debatido na época do aprisionamento de Lula, que é o dispositivo que determina que as pessoas só podem ser presas por terem sido consideradas culpadas de um crime depois do trânsito injulgado, ou seja, depois do julgamento do último recurso possível no sistema. Esse é um direito fundamental garantido pela nossa Constituição, num sistema de processo penal com traços profundamente autoritários como o nosso, onde você não tem juizado de instrução, onde você não tem mecanismos de defesa mais intensos, e onde um dos grandes, ou talvez o grande direito fundamental que exista, seja exatamente o de ter que aguardar o trânsito injulgado para decidir, o que dá muito mais segurança que injustiças não serão praticadas. Mas, de qualquer forma, é um direito fundamental garantido na Constituição, onde a Constituição não faz exceções. A Constituição não faz exceção, por causa do Tribunal do Júri, a esse direito. Então, quando o Supremo cria esta exceção, ele está restringindo o alcance de um direito fundamental que não é permitido nem uma emenda constitucional, porque direitos fundamentais são o que a gente chama cláusula pétrea na Constituição, ou seja, dispositivos constitucionais que não podem ser alterados, muito menos restringidos o seu alcance. Quando eu falo que ele não deveria ser preso por culpabilidade, não quer dizer que não haja hipótese nenhuma de prisão da pessoa, ela pode ser presa preventivamente ou cautelarmente. Isso que eu estou discutindo não tem a ver com a prisão preventiva ou cautelar, tem a ver apenas com a prisão por culpabilidade, que é, vamos dizer, determinada após a cognição, após considerar o sujeito, considerar que houve materialidade do delito e autoria, ou seja, em que se considera o sujeito culpado pelo cometimento de um crime. É o aprisionamento por culpa, por culpabilidade. Então, esse aprisionamento, a meu ver, seja pelo direito fundamental garantido da nossa coerção, de que não deve haver aprisionamento por culpabilidade antes do trânsito e julgado, seja mesmo pelo direito humano ao duplo grau de jurisdição, não é uma seria, será uma decisão equivocada do Supremo, caso ele adote a decisão nesse sentido. Quando você me assistir, já vai haver a decisão do Supremo, você poderá ver. Mas que, caso tenha sido uma decisão contrária que eu falei, que já valha como crítica essa decisão que eu estou falando aqui. e aí E aí